Aê, é o DJ JN20, caralho, o mago dos Madela, pô DJ JN original, o moleque é mídia, é o DJ Duraz, tá pô E para a mulher, tá puto porque foi boi, tá puto, tá boladão, tá puto porque foi boi Depois foi, tá puto, tá boladão, tá puto, tá boladão, tá puto, tá boladão Esperto virou bobão, não dava conta de um agora quer ter um montão Não dava conta de um agora quer ter um montão Não dava conta de um agora quer ter um montão Não dava conta de um agora quer ter um montão Não dava conta de um agora quer ter um montão Aê, é o DJ JN20, caralho, o mago dos Madela, pô DJ JN original, o moleque é mídia, é o DJ Duraz, tá pô E para a mulher, tá puto porque foi boi, tá puto, tá boladão, tá puto porque foi boi A puto, tá boladão, tá puto, tá boladão, tá puto, tá boladão Esperto virou bobão, não dava conta de um agora quer ter um montão Não dava conta de um agora quer ter um montão Não dava conta de um agora quer ter um montão Não dava conta de um agora quer ter um montão Não dava conta de um agora quer ter um montão A CIDADE NO BRASIL